Olá, meus queridos amigos, amigas, estamos aqui com mais um momento de reflexão para nossa caminhada e hoje eu trago uma receita simples, um capítulo do nosso livro O Médico Jesus, onde nós sugerimos a nossa ligação mais direta com a natureza para que possamos aurir os grandes benefícios, os grandes remédios que estão no laboratório divino. Nós partimos a reflexão de uma mensagem do Espírito Miramês, que disse assim, a natureza é por excelência divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Daí, então, a nossa recomendação é que, de quando em quando, procuremos estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a nossa saúde, tanto para a saúde física como para a saúde mental. A natureza é um laboratório de Deus, um local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e da nossa serenidade. No livro, nós sugerimos algumas medidas práticas, concretas, que estão ao nosso dispor. Experimente essa receita. Tome um banho de mar ou de cachoeira. Ande descalço na grama ou à beira-mar. Deite-se sob a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro da terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Se não lhe for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio caminhando naturalmente entre bosques, árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento. Até os reservatórios da natureza, de onde você receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando os seus pulmões e restaurando as suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a sua saúde. Mas tenha certeza, meu amigo, minha amiga, de que você está precisando mesmo de simplicidade para viver com mais alegria, com mais felicidade. A mãe natureza está aguardando a sua visita. Temos, portanto, à nossa disposição esse reservatório de luz que é a natureza, que nada mais é do que Deus. Deus está em tudo, em todos. Deus está nos rios, nos mares, nas florestas, nas cachoeiras, nos astros, nas estrelas. Ah, que bom se a gente pudesse, e a gente pode, se entregar, se unir à natureza. Deixar-se envolver-se por tudo que ela pode nos proporcionar em termos de equilíbrio, de harmonia, de paz, de esperança, de renovação. O contato com a natureza nos renova, remove as energias negativas que ficarão na terra, na água, no mar. Energias que nós acumulamos pelos nossos problemas, tensões, preocupações, conflitos. É preciso descarregar tudo isso. E a natureza está lá, de braços abertos para nós, para nos receber. Proponho que, nesse instante, a gente possa fazer um rápido passeio pela beira-mar. Você está numa praia deserta. A temperatura agradável. Você sente a brisa vindo do mar. Você sente o barulho, ouve o barulho das ondas. E você caminha lentamente à beira da praia, sem pressa. Sem rumo, sem destino. Você sente o vento roçar o seu rosto, levantar os seus cabelos. E você sente que a natureza te acolhe, que a natureza te cura, que a natureza te envolve em amor. Porque a natureza é Deus. E a cada passo que você dá, você vai deixando para trás o que passou. Vai deixando para trás suas mágoas, suas culpas, seus remorsos, seus lamentos. O vento vai levando tudo isso embora. Enquanto as águas tocam seus pés, trazendo energias novas, do passo adiante, da vida que seque, das possibilidades novas. e você vai ficando leve. E você vai ficando leve. Nada te preocupa. Nada lá fora te amedronta. agradeça, porque você está nos braços de Deus. Agradeça, Deus, nesse instante por essa experiência, por esse momento, por esse instante em que você foi curado. e a natureza você se despede dela com gratidão. E ela espera você voltar sempre que possível. Ela está de braços abertos a você. Gratidão a Deus por essa receita tão simples e que tantos benefícios nos trazem. paz em ti com as bênçãos da mãe natureza. Amém. Amém.